Diga, eu sou um agente de Deus, então não falarei a igreja, falarei a agentes. Abra sua Bíblia por gentileza, em Lucas capítulo 4, Evangelho de Lucas capítulo 4, versículo 18. Quem achou diga bem, vou pedir para o irmão do som colocar mais agudo e médio para mim, a voz, por gentileza, agudo e médio, a voz um pouquinho rouca, isso, é noite de tratamento, amém? Esse versículo nós vamos ler agora, nós vamos ler em pé, amém? Por gentileza, coloque-se em pé, na postura ou posição de alguém que vai receber alguma coisa muito grande. Diga, eu vou receber agora, algo na minha vida, tremendo, muito grande, eu serei marcado, hoje. Capítulo 4, versículo 18, está escrito assim, O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar liberdade do cativo, e a instauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Levanta a sua mão direita e diga assim, O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Amém. Podem sentar. Diga comigo assim, Amigo Deus, Amigo Deus, Companheiro Espírito Santo, Eu quero ouvir a tua voz, Porque a tua voz, Ó Espírito Santo, É como transbordar de muitas águas, Fala comigo Jesus, Fala comigo Espírito Santo, Amém. Amém. Nós tivemos hoje um ato muito lindo, Maravilhoso, Que foi a apresentação, De duas crianças. Jesus aparece na manjedoura, Aparece no seu nascimento, Quando os magos vieram a casa, Depois Jesus aparece no dia em que é levado ao tempo, Ao oitavo dia do seu nascimento, Para a consagração a Deus, A través de um homem chamado Simeão. Depois de Jesus, Ele aparece aos doze anos, Pregando, E falando aos doutores. Mas tarde vem um homem, Chamado João Batista, Que anuncia a Jesus, Dizendo, Olha, eu estou batizando vocês, Que eu batismo do arrependimento, Mas venham após mim, Que eu não sou digno de atar a sua doaparques, Este vos batizará, Com o Espírito Santo, E com fogo. Lá na frente, Jesus aparece, Para ser batizado, Por João. E João aponta, Para Jesus, Eis o Cordeiro de Deus, Que tira o pecado do mundo. Jesus vem, É batizado, O Espírito Santo se manifesta nele, De forma de uma pomba, E Deus fala acerca dele, Este é, O meu filho amado, Em quem, Eu tenho prazer. Jesus, Pelo Espírito, Ele é levado logo para o deserto, Para ser tentado, Ele é tentado, Durante quarenta dias, E quarenta noites. Depois disso, A Bíblia revela, Claramente, Depois de Jesus, Ele é tentado, Jesus, Jesus agora, Vai para a Galiléia, Ele fala da sua missão, Ele chega lá, Nos seus irmãos, Ele é rejeitado, Pelas suas mãos, E mais tarde, Jesus, Mesmo em Nazaré, Ele entra, Na sinagoga. Aquele dia, Seria um marco, Eu quero acreditar, Que alguma coisa, Em sua vida, Te marcou, E alguma coisa, Iria marcar, O ministério de Jesus, Que não seria manjedoura, Até mesmo a sua morte, Ele seria marcado, Lá na sinagoga, Quando Ele abre, Ele dá, O livro do profeta, A Isaías, Que é profeta messiânico, E quando abre-se, Esse livro, Jesus viu ali, Como num filmagem, Ele viu a sua, Própria biografia, Ele viu a própria história, Como alguém que já escreveu antes, Porque a Bíblia diz, Que Ele estava, Desde o princípio, Ele é do princípio, E quando Jesus olha, E vê aquele livro, Ele alta voz, Proclama, E diz para aquele povo, Aquele que tinha acontecido com Ele, Ele já tinha passado pelo Jordão, Já tinha sido batizado, Já tinha passado pela manjedoura, Já tinha pregado lá, Aos doze anos, Agora chegou, O dia der, O dia da proclamação, Como alguém que proclama, A sua própria liberdade, E Ele diz assim, Falando da sua missão, Ele diz, O Espírito do Senhor, Está sobre mim, Pelo que me ungiu, Para evangelizar os pobres, Enviou-me a proclamar, Liberdade aos cativos, E a instalação da vista, Aos cegos, E por, Em liberdade, Os oprimidos, Jesus nasce, Numa manjedoura, Ele cresce, Na graça, E no conhecimento, Diante de Deus, E diante dos homens, Quero transportar, Essa mensagem, Para você, Um dia você nasceu, Talvez não, Numa manjedoura, Um dia foi anunciado, Através, De uma ucra, Seu nascimento, Através, Através, De um documento, Você nasceu, Foi registrado, E ali, Começou, A sua história, Algumas pessoas, Migram para a vida, Ruim, Porque a vida, A vida ruim, Vida de maldição, É uma vida sem Deus, Sem paz, Sem salvação, Mas você optou, Por Cristo, Optou, Por nascer, Num desse evangélico, Nem sempre, Esse nascimento, Começa, Quando você tem, Zero ano, Não, As vezes, Esse nascimento, Começa, Quando você o aceita, Com 30 anos, 40 anos, Porque todos nós, Somos novas criaturas, Estou vendo ali, Uma jovem, Ali de óculos, Com seus cabelos brancos, Eu não sei, Qual foi o dia, Que ela optou, Por Cristo, Se ela tinha um fez, Aos 60, Ela aos 60 anos, Se tornou, Uma menina, Uma jovem, Uma nova criatura, Ela passou a ter prazer, Em viver, Ela teve prazer agora, Em viver, A nova vida, De Cristo, E na mensagem, Aqui em pauta, Eu entendo, Que Jesus, Quando veio a terra, Ele veio para um propósito, De nascer, Crescer, Morrer, Excitar, E trazer a salvação, Você, Que aqui está, Não é fruto do acaso, Você não está em Luxemburgo, Por acaso, Você não nasceu em Portugal, Por acaso, Você não faz parte, Da igreja cristã, Por acaso, Por acaso, Você não está nessa noite, De um culto, Olha, Muito lindo, Eu não gostaria, Nem de falar, Hoje, Porque o culto, Começou muito lindo, Eu pude ver, A graça, Pude sentir, A glória, Pude ver, Nos lábios, De cada crente, Cantando, A alegria, De servir, Que é maravilhoso, Servir a Deus, Maravilhoso é, Amar, A Deus, Maravilhoso é, Estar na casa, De Deus, Eu quero fazer, Minhas palavras de Davi, Uma coisa, Pedir ao Senhor, E a buscarei, Que eu possa morar, Na casa do Senhor, Todos os dias, Da minha vida, Para contemplar, A fomosura do Senhor, E aprender, No seu tempo, Quero fazer, Minhas palavras, De minhas palavras, Do salmista, Quando ele, Ele tinha notícia, Ele recebia o convite, Olha Davi, Vamos para a casa do Senhor, E ele recebia, Com muita alegria, Dizendo, Alegria, E quando me disseram, Vamos a casa do Senhor, Este lugar, É o lugar, É como, É, Nós conhecemos, Que Betel, É casa de Deus, E Belém, É casa de, Pão, Diga comigo assim, Eu estou em Belém, Diga, Eu estou, Na casa do pão, Alguém me deu notícia, Que depois, Após o culto, Terá um banquete ali, Mas aquele banquete, Para mim, Não é banquete, Aquele é sobremesa, O melhor banquete, Está aqui, Porque aqui tem glória, Tem poder, Tem unção, Tem a presença de Deus, Tem cura, Tem maravilhas, Tem alegria, Tem renovação, Tem restauração, Aqui tem, A presença, Do Deus Todo-Poderoso, Amém? Jesus chega, No tempo, Foi lhe dado um livro, Para falar da sua história, Você sabia? Que a sua história, Já foi escrita por Cristo, E se era lembrado um dia, Se ele era lembrado um dia, Ele pega o livro, E ele começa a declarar, O Espírito do Senhor, Está sobre mim, Não chegou mais a hora, De Jesus abrir o livro, Chegou a hora, A tua hora, Teu momento, De você abrir o livro, E descobrir, Que você é diferente, Deus te chama, Para fazer a diferença, Diga comigo assim, Deus me chama, Para fazer, A diferença, Como? Quando você vivia uma vida, Sem Deus, Você era triste, Amargurado, Cheio de culpa, Cheio de rancor, Rancor, Não perdoava, Não amava, Não relevava, Você ainda não considerava nada, Mas quando você opta por Cristo, Vem sobre você, O Espírito de vida, Vem sobre você, O Espírito de poder, Vem sobre você, O Espírito da graça, Vem sobre você, O Espírito de verdade, Que o mundo não conhece, Vem sobre a tua vida, Algo, Essa graça, Que é um favor, E merecido, Aí você começou a notar no espelho, Que aquela pessoa, Que era cabisbaixo, Cristo abatido, É diferente, O teu sorriso é diferente, Você passa, A amar, Edoar, Relevar, Você consegue, Ajudar as pessoas, Você se consegue, Ter disposição, Você já não consegue mais, É, Trocar mal por mal, Nem jura por injúria, Porque você vai lembrar, De Jesus Cristo, Quando ele era esbofeteado, E ele dizia, Pai, Perdoa, Porque esse, Não sabe o que faz, Jesus pega o livro, E você pega o livro, Jesus vem, Como, Uma gente de Deus, E você quando pega esse livro, Você abre, Aqui está a história da humanidade, Aqui está a história de Deus, Aqui está a história da criação, Aqui está a história do princípio, Do meio e do fim, Mas nessa Bíblia, Também está, A tua história, Diga comigo assim, Na Bíblia Sagrada, Está escrito, A minha história, A minha história, Está na mão de Deus, E agora, Você chega, E você abre esse livro, E faz uma declaração, Olha, Eu estou observando, Que tem muitos casais aqui, Apaixonados, Amém? Amém? Porque quem ama, É de Deus, Eu estou com meus, Trinta anos de casado, Contei isso ontem, Volto a falar, Olha gente, Como eu amo minha esposa, Todo dia, Eu quero dar um presente, E eu costumo dizer, O homem é cabeça dura, Ele dá primeiro espinho, Mas eu amo muito minha esposa, Tem prazer, De estar ao lado dela, Às vezes ela está mal humorada, E quer ver minha esposa, Ficar muito aborrecida comigo, Ela está dormindo, Cansada, E eu não sei dormir, Sem dar um beijoca, Na minha esposa, Ela, Já de você me acordou, Perdão, Amanhã eu estou fazendo a mesma coisa, Ela briga comigo, Ela, Aí, Eu faço a mesma coisa, Ela briga, Não adianta, Todo dia, Ela ganha um beijão, Desse maridão, Eu quero acreditar, Que quando ela olha assim, Foi com esse homem que eu casei, Esse camarada aí, Ainda bem que ele aceitou Jesus, Casei pela graça, Vivo misericórdia, Se esse homem não tem Deus, Eu mando embora, Mas há um hino que diz, Porque me amou assim, Assim ela me ama, Ela me ama, E interessante, No que eu não, Tá, Eu não sou assim, Muito bem, Não sou bela, Famoso, Simpático, Deus me fez assim, Mas eu tenho cinco filhos, Lindos, E netos também, E eu cheguei na igreja um dia, No meio da multidão, Falei, Olha, Meus filhos são lindos, Amém, Toda igreja, Amém, Imagina você, Tem um filho louro, Olha para os olhos dele, Uns olhos verdes, Outros olhos azuis, Tem uma esposa linda, Família linda, E eu dizendo, Todos são lindos, Mas de repente, Eu disse assim, Todos os filhos, Tem a cara do pai, Aí eu falei, Hum, Era do Cida, Qual, Uma equipe pequena, Que, Que tem em Portugal, Uma equipe pequena, Todos contra mim, Eu não entendi nada, Aí para mim sair bem, Eu disse assim, Todos os meus filhos, Tem a cara do pai, Do pai celestial, Aí todos aplaudiram, Então, Amados irmãos, Nós nascemos com essa cara, Do pecado, Ninguém podia sorrir, Porque em algumas vezes, Nós falamos que somos filhos de Deus, Aí alguém vai dizer assim, Você é filho de Deus? Diga comigo assim, Eu sou filho de Deus, E alguém vai dizer para você, Olha para o seu irmão, Diga, Com essa cara? De quem não ama, Quem não perdoa, Quem não ajuda, Quem não releva? Novamente, Diga, Eu sou filho de Deus, Porque o Espírito, Do Senhor Jeová, Está sobre mim, Se você recebe esse Espírito, Você é marcado por Deus, A partir desse momento, Que Jesus declarou, O Espírito Santo está sobre mim, Porque o Senhor me ungiu, Ele estava dizendo, Eu sou um agente de Deus, E no momento que você é ungido, E você toma posse, Dessa unção, Você precisa declarar, Nessa nação, Diga comigo assim, Eu sou, Um agente de Deus, Na minha casa, Na minha empresa, No meu trabalho, Na faculdade, E nessa nação, E aonde eu pisar, Eu sou diferente, Eu sou um agente de Deus, Agora diga também, Eu não sou agente secreto, Aleluia, Porque o crente em Jesus, Ele brilha, E o agente tem que esconder, Não é verdade? Se você é um agente de Deus, Você vai brilhar, Onde você passar, Mas interessante, Que Jesus recebeu algo, Ele tinha poder, E autoridade, Para proclamar liberdade, Nesse país, Existem muitas pessoas, Que estão aí, Presos ao medo, Presos, Presos a depressão, Presos ao pecado, A mentira, Por musculidade, Deus dá a Jesus, Esse poder, Para a libertação, Você que está aqui, Não é fruto do acaso, Eu estive falando, Que essa igreja vai encher, Que é uma palavra revelada, Profética, Mas Deus quer usar, A cada um de vocês, Você é um agente de Deus, Para proclamar a Boas Novas, Você é agente de Deus, Para dizer, Olha, Lá na igreja, Em que estou servindo, O meu Deus está, Batizando, O meu Deus está, Libertando, O meu Deus está, Fazendo sinais, Prodiz, Maravilha, Lá na igreja, Em que estou servindo a Deus, O sobrenatural, Está acontecendo, E através, Desse mensageiro, Porta voz, Que é você, As pessoas virão a Cristo, O pastor, Vai cuidar, Das ovelhas, Mas eu aprendi, Pastor, Gera pastor, Diga comigo assim, Ovelha, Gera ovelha, Então você vai gerar ovelha, E você, Quando falar do amor de Deus, Você vai gerar, Agente de Deus, Para essa casa, Diga comigo assim, Por causa de mim, Essa casa, Vai encher, Porque eu sou, Agente de Deus, O Espírito, Do Senhor Jeová, Está sobre mim, Eu sou ungido, Para proclamar, Liberdade, E restauração, Aos oprimidos, Então você proclama, Você declara, Você profetiza, Libertação, Aos cativos, Em segundo lugar, Sabe por que Deus te ungiu? Diga para restaurar, E dá vista, Aos cegos, E por liberdade, Os oprimidos, Diga, Eu sou um agente de Deus, Uma das vezes, Como alguém, Diz, Pastor Jardim, Vem no Brasil, Ele é um profeta, E alguém espera, Algo de mim, Um dia, Pegro e João, Foram para o templo, Era colocado, A porta famosa, Um homem que era coxo, Desde a sua, Infância, E aquele homem, Olha para Pedro, E João, Pede alguma coisa, De repente fez, Pedro e João, Fez algo, Que a partir dessa data, Você vai fazer na faculdade, No teu trabalho, Aonde você estiver, Você vai fazer isso, Ele diz, Não tenho ouro, Não tenho prata, Mas o que tenho, Te dou, Em nome de Jesus, Levanta-te e anda, E com aquela autoridade, Aquele homem, Se levantou, Ele entrou no templo, Saltando e dançando, E louvando a Deus, Andando e saltando, E louvando a Deus, Estou imaginando, Pastor Paulo Cardoso, Igreja, Quantas pessoas, Virão ainda a essa casa? Aí você vai dizer, Senhor, Envia aqui nessa igreja, Um grande pregador, Diga não, Diga não, Um grande mensageiro, Diga não, Um pregador de fora, Diga não, Mas você vai dizer para Deus, Senhor, Eis-me aqui, Eu sou porta-voz, Eu sou o canal do fluido, O teu espírito, Eu vou proclamar a tua justiça, Eu não estou só, As pessoas serão livres do pecado, Livres das cadeias, Livres de Satanás, Porque eu sou agente de Deus, Eu sou porta-voz de Deus, E através de mim, Essa casa vai ser cheia de pessoas, Porque essa casa, Também está cheia da glória de Deus, Mas Deus disse para você hoje, Que é agente que está parado, Você, Que é agente que está no anonimato, Você que é agente que por enquanto, Se tornou agente secreto, Chegou a tua vez, Chegou a tua hora, De se levantar, Deus está dizendo, Filho, Sai do anonimato, Filha, Sai do anonimato, Deus não vai enviar mensageiro, Levanta a sua mão, Diga, Eu sou mensageiro, Mas eu preciso, Com muita pressa, Sair, Do anonimato, Aí Deus está dizendo assim, Levanta-te, Resplandece, Porque vem a tua luz, E Ele diz, E a glória, Diga, E a glória, Do Senhor, Está, Brilhando, Sobre mim, Levanta a sua mão, Diga, Levanta-te, Resplandece, Porque vem a tua luz, E a glória, Do Senhor, Está brilhando, Sobre nós, A glória de Deus está aqui, Essa glória vem com poder, Vem com são, E Jesus começa o seu ministério, Quantas pessoas foram curadas, Jesus começa o ministério, Quantas pessoas foram libertas, Quantas pessoas, Eu citou, Quantas pessoas foram alentadas, Consoladas, Fortalecidas, Não, Eu não quero só lembrar, Do ministério de Jesus, Aqui está a história escrita de Jesus, Alguém vai contar, Tem Maria aqui? Alguma Maria, Levanta a mão, Que a Maria curou, Tem João aqui? Tem João aqui? Tem Joaquim aqui? Tem, 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 Tem que ter Maria, Tem que, Tem algum Manuel aqui? Não, Mas tem Carlos, Alguém vai dizer, Maria curou, Joaquim curou, Carlos curou, João, Paulo curou, Gilmar curou, Porque é um são de Deus, Está sobre eles, Você vai lembrar da história de Cristo, E o mesmo Espírito que estava em Cristo, Onde o levava a ter ousadia, Imprepidez, Para libertar, Eu quero que você se ponha em pé, E você vai levantar sua mão, E diga assim, O mesmo Espírito, Que estava, Sob Jesus, Está sobre mim, Porque o Senhor, Também me ungiu, Eu também, Sou ungido, Olha o sermão, Diga o Espírito, Do Senhor Jeová, Está sobre ti, Porque o Senhor te ungiu, O Senhor te ungiu, Você é ungido, Você é, Um porta voz, Você é, Um agente de Deus, Os agentes de Deus, Dê o melhor sorriso, E uma salva de palmas, Para Jesus, Amém, Podem sentar, Mas tem um dia, Que os agentes de Deus, Têm que colocar, Isso em prática, Eu perguntei, A filha da nossa irmã, Lá de, Qual a sua cidade? O senhor nasceu, O senhor nasceu onde, Pastor? Em Luana, O filho da, Da nossa irmã lá, Luana, E, Eu perguntei, Se ele gosta de futebol, Você gosta né? Gosta, Ele gosta de futebol, Eu falei para ele, Que eu ensinei, A Ronaldo, A Ronaldinho, Essa turma toda, Joga bola, É verdade, Não ensinei irmãos, Olha, Eles aprenderam comigo, Tá? Tem coisa, Tem sonho, Que é sonho né? Então sonhei com isso, E eu estou acreditando nisso, Só apenas um sonho, Mas um dia, Eu vou levá-lo no Brasil, Tá? É, Você vai lá no Brasil, Quero ver, Se ele não joga bem, Eu vou esculachar, É, Vou dar, Como é que chama a caneta, Que passou? De base, É caneta mesmo? Hein? Na base da perna, Como é que chama assim? Canela, Um balãozinho assim, Ó, É verdade, É, Vou, 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 Vou até fazer assim, Igual Robinho, Pedalar Robinho, Pedalar um pouquinho, É verdade, Tem que provar, Mas você vai ter que provar, Porque você está aqui, Você está aqui, Um dia o pastor não estará, Mas em nome de Jesus, Você vai curar, Em nome de Jesus, Você vai expulsar os demônios, Em nome de Jesus, Você vai abrir congregações, Dessa igreja, Igrejas também, Porque o mesmo Espírito, Que estava sobre Jesus, Estava sobre os apóstolos, Está sobre o pastor, E eu declaro hoje, Esse mesmo Espírito, Levanta sua mão, Diga, Está sobre mim, Aleluia, Então, Chegou a hora de provar, Quem é que, Já, A mensagem até aqui, Que Deus abençoe, Rica e abundantemente, Vamos partir para a segunda parte, Amém? Diga, É hora do milagre, Olhe para a direita, Olhe para a esquerda, Olhe para trás, Olhe para frente, Diga o milagre, Está nas minhas mãos, Olhe para trás, É hora do milagre, Olhe para trás,